Inovar no ensino da engenharia é uma necessidade. É o nome do evento voltado para o corpo docente do curso de engenharia de energia aqui da PUC-Minas. Para falar mais sobre o assunto, estou aqui com o professor Otávio de Avelar. Professor, primeiro, o que motivou a criação desse curso aqui na PUC-Minas? Na verdade, o curso é um curso inovador em si. A modalidade de engenharia de energia é uma modalidade emergente no mundo, uma necessidade emergente no mundo. O que nos levou a pensar em criar esse curso não foi necessariamente em engenharia de energia, e sim foi pensar em inovar o processo de ensino de engenharia. Aqueles que conhecem alunos de engenharia ou engenheiros formados, sabem avaliar, conversando com eles, o quanto os primeiros anos do curso de engenharia é tão desgastante, tão maçante, tão pesado. E nós nos dedicamos durante um longo tempo a avaliar se era inevitável que o ensino de engenharia fosse assim, fosse tão desestimulante. E após muitas reflexões a respeito, chegamos à conclusão que era possível criar um curso cujo processo de ensino fosse gratificante, fosse estimulante para os alunos. E aí, já que queríamos criar um novo processo de ensino, chegamos à conclusão que deveríamos criar um curso todo novo. Porque se fôssemos tentar modificar algum curso existente, primeiro, a resistência seria muito grande. E segundo, correríamos um risco muito grande de incorporar e importar vícios do ensino que a gente estava querendo modificar. Portanto, resolvemos que deveria criar um curso novo, novo em todos os aspectos, inclusive na modalidade. E aí, fomos verificar modalidades de futuro na engenharia da humanidade, chegamos à conclusão que a sociedade carece de um clínico geral da energia. Portanto, criamos um curso que agrega parte da engenharia química, no que diz respeito a combustíveis, parte da engenharia mecânica e parte da eletricidade. Então, o próprio curso de engenharia de energia em si, a modalidade é inovadora. E o processo de ensino é um processo que se propõe ser revolucionário. Ora, se você quer revolucionar o ensino, o seu alvo imediato é o corpo docente. Embora muitos dos professores tenham simpatia com a proposta, é necessário que não baste só a simpatia, que eles se fundamentem um pouco mais. Então, esse evento, que tem o aspecto muito mais de estimular os professores a se envolver no processo de reflexões e formação, para trabalhar com essa nova metodologia de ensino, esse processo visa criar uma cultura diferenciada de ensino compatível com o que está no projeto pedagógico do curso. Obrigado, professor. Adriano Verli, para o Giro.